Música Meu nome é Renan Augusto Rosso, tenho 24 anos, sou do Paraná, Brasil, na cidade de Assis, Chateaubriandre, represento a equipe de Toledo. Estou aqui no segundo Parabedminton Internacional do Peru. Minha classe é SL3. Meu nome é Elisa Maria, tenho 21 anos e sou de México. Minha classe para o Parabedminton é a classe 1. Meu nome é Maria Gilda dos Santos Domínguez Antunes, tenho 42 anos, sou de Aracaju, Sergipe, Brasil, na categoria WH2. Meu nome é Sebastián Bolbochan, sou de entrenador do Equipo Argentino. Meu nome é Facundo Javier, vengo como administrador de Argentina. Meu nome é Derri Delgado, sou de entrenador de Parabedminton Perú. Meu nome é Victor Campos, sou de Perú e sou de entrenador de Parabedminton. Olá, sou Andréa Guerrero e sou de México. Olá, sou Laura Cortés. Eme. Olá, sou Tatiana Merino, de Chile. Olá, sou Tania Rojas, de Chile. Olá, eu sou Cristina. Vengo desde Colombia, venimos un grupo de 12 pessoas, 9 deportistas. Venimos por a Federación Nacional de Badminton, onde já constituímos a nossa comisión nacional e venimos também representando o Comitê Paralímpico Colombiano. Eu tive uma grande experiência pelo Projeto Agitos. Conheci bastante gente nova, bastante atletas diferentes. Conheci técnicos muito bons, experientes, que assim me deu bastante treinamento, que vou poder levar para cada vez avançar mais no Parabedminton. Somos muito no Parabedminton, em Colômbia, assim que Agitos nos deu a oportunidade de nos capacitar, de fazer o curso de administradores, de que nossos atletas entendam o mundo paralímpico, agora onde é que estão representando o deporte. O programa Pro Paralímpia foi muito interessante, estão conhecendo muitas coisas novas. Hemos podido compartilhar com muitos outros companheiros de outros países da Sudamérica, que também estão desenvolvendo o processo do Parabedminton em seus países. Então a experiência foi absolutamente enriquecedora desde todo sentido. Dentro do Projeto Paralímpico que nos ensinou Daniela, aprendi muitas coisas, porque me inspirou a seguir adelante, a fijarme metas. Para mim, o Parabedminton é novo, e eu comecei a seguir treinando, porque quero chegar a novos Paralímpicos. Eu acho que é o que um deputista quer, também o que é o que é o que é. O curso de Administração foi bastante beneficioso, já que nos sirve um pouco para saber a realidade que existe em cada país, e, além disso, sacar de cada um dos que estive o melhor para poder ir aplicándolo em nosso país, e poder gerar maiores instâncias de campeonatos, de sponsors, de apoio, já seja de centros, municipalidades, federaciones, comités. Então, foi bastante beneficioso poder participar deste curso. O Projeto Paralímpicos é uma grande oportunidade para o nosso país, já que nos deu conhecimentos que nos vão poder ajudar a formar um novo equipo na Ciudad de México, em particular. E, bom, tanto no curso em cancha, e curso de Administração, porque nos permitiu ver tudo o que precisamos para poder aumentar este deporte em nosso país. O objetivo como entrenador é que estes chicos formem e melloren, tanto técnico e tácticamente, e com o único objetivo é que participem nos próximos campeonatos pan-americanos de Lima 2019, obtenendo bons resultados para o nosso país. Acá, como argentinos, o que deseamos nós, é um sonho nosso poder participar nos jogos para pan-americanos e para olímpicos também, fortalecer a região latino-americana com jogadores, com capacitações, com nível técnico cada vez mais avançado. Isto, sem dúvida, não é possível sem a ajuda da Federación Internacional de Badminton, da Fundación Ajitos, da Panam, que é feito um grande esforço, em organizar este evento. Também ao Comité Peruano, ao Comité Olímpico Argentino, poder estar acá nós nos presentes e vivenciar isto. Así que estamos muito agradecidos, e creo que sem eles isto não é possível. Así que estamos muito felizes. Agradecemos ao Comité Paralímpico Internacional de Badminton, do qual consegui chegar à Confederação Brasileira de Badminton, e através deles cheguei ao Comité Paralímpico Brasileiro, do qual conheci o Projeto Agitos, onde esse projeto, junto aqui no Peru, conseguimos conhecer, e através do Comité Paralímpico Internacional, e todo o apoio da Panam e BWF, que me fez estar aqui, crescer e conhecer novos horizontes. E através dele eu sairei daqui com uma nova para-atleta, com novas perspectivas. Obrigado aos Agitos, obrigado a diferentes entidades que estão ajudando, que estamos capazes de produzir este torneio, e estamos muito confiados de que será um sucesso completo para todos os participantes. e aí E aí E aí E aí E aí E aí